Oi pessoal, eu sou a Lorena Queiroz e no vídeo de hoje eu vou abrir os presentes que eu ganhei de aniversário, então vamos lá! E eu tô muito ansiosa porque quem não ama ganhar presentes, hein? E eu vou começar com esse daqui que já tá do meu lado e é grandão. Gente, eu tô muito, muito, muito ansiosa! Olha, que lindo! Gente, eu amo arco-íris, é a ordem do arco-íris. De ponta cabeça, de trás pra frente. E olha essas mãozinhas. Ai, eu amei, achei muito fofo. E eu vou indo pegar os que tão mais perto de mim e depois a gente vai vir pra cá. Beleza, pessoal? Olha, essa é blusa que fala, produção? É uma bata. Olha essa bata, que linda! Super descolada, que nem o meu clipe. Se você ainda não viu, corre lá depois desse vídeo e assiste. Muito linda, eu amei! Olha esse colete! Meu Deus! É super minha cara, gente. Todo metálico. Isso, eu amei muito! Eu não entendo por que pra gente tem que ter tanta embalagem, mas também fica mais inserioso. Olha! Essa... Essa é a mochila. Eu já ia falar, pô, gente. Toda colorida! Linda demais! Maravilhosa, gente. Olha que linda essa blusa verde. Nossa, o cheiro é muito bom. Amei! Olha que legal! Essa lusinha, você põe em duas fotos e aqui você pode escrever o que você quiser. Muito linda! Eu vou deixar no meu quarto pra decorar, né, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ver, ver. Olha essa camisola. Eu amo camisola, gente. Principalmente no calor, que você fica toda fresquinha. Eu amei muito. Agora, eu acho que esse presente, que é grandão, eu vou deixar pro final. Que é mais misterioso. Tantantantã! Tantantã! Gente, eu amo esses cachorrinhos, que tem cheirinho. E mais um pra minha coleção. Ai, eu amei muito. Olha essa roupinha pra eu pôr no meu cachorrinho. Meu Deus, que legal! Um pijarinha pra ele. Eu vou abrir porque eu acho que é uma boia. Eu não tenho dúvidas que é uma boia. Mãe! Mãe! Ou melhor, produção. Faltou essa boia pra gravar meu clipe. Vou ter que gravar de novo. Olha esse unicórnio! De luminária. Maravilhoso! E quem não sabe que é um lão melicórnio? Vamos para o próximo. Olha que lindo! Muito lindo! Eu amei. E o cheirinho é muito bom. Pena que depois ele fica mais pedido. Meu Deus! Olha que lancheira mais linda! Meu Deus, eu amei! É impressionante, gente, como todo mundo acertou nos presentes. Olha que lindo essa bolsinha! Super fofa! Tem muita bonita, porque quem não sabe que eu amo roxo? Tem certas pessoas que não sabem. Mas tem gente que sabe. Eu amo roxo turquesa, gente. Pra mim são as cores mais bonitas que existem no universo. Aí depois vai lá no outro dia. Ai não, vai da cor mais bonita do universo, é rosa. Olha esse diário. E essa caneta, eu não sei qual é o nome dela, mas eu vou falar como que funciona, né? Pra que funciona essa caneta? Você escreve uma coisa e não aparece. Aí tem uma luzinha nela que depois mostra o que você escreveu. É muito legal! Olha que linda essa bata. E esse chat. Conjuntinho. Super lindo! Olha que lindo! Eu não sei como eu falo isso, mas é meio que uma marintinha. Não é, produção? E o que é lindo? Olha! Olha essa pulseira que linda do Mickey. Eu amei! Muito linda! Amei muito, muito mesmo! Sobre a minha cara. Olha esse brinquedo. Não vou tirar aqui do jeito que eu sou desastrada. Agora vamos para o próximo presente. Que linda! Que linda! Essa necessaire. E esses creminhos. muito cheirosos. Muito cheirosos. Vou pôr aqui dentro. Porque tá tão bagunçado aqui de presente. Que é mais fácil. Olha que linda. Essas brush pens pastéis. E esse caderninho. De cachorrinho no pescoço. Mas tão linda as letras com o bruxo de pedra. Eu amei muito. Olha esse vestido. Muito lindo. Amei demais. Olha esse pijama. Eu precisava de um pijama assim de manga comprida, novo. Porque o meu já tá velhinho. Muito lindo de unicórnio. Bento comprido e silbrinha a cara. Amei demais, demais demais. Todos eu amei, gente. Olha esse vestido de abacaxi para o verão. Que lindo. Amei. Esse carregador é portátil de unicórnio. Que lindo. Hashtag chocada. Nunca vi um negócio assim tão lindo. Esse kit. De fazer shampoo colorido. Que incrível. Muito legal. Adorei. Agora. Vamos. Para este. Presente. Eu tô muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. Tem essas duas lâmpadas. Não sei. Para que servir isso. Mas a gente vai adivinhar. Irei procurar depois. Eu acho. Eu não sei qual o nome. Dos daqui. Mas eu acho que é aqueles negócios que você põe a lâmpada dentro. Não é? Eu acho que veio mais embalagem aqui. Não que o negócio. Prontinho pessoal. Olha que lindo. O abajur. Minha mãe me deu uma ajuda. Porque estava meio difícil. Mas já está montadinho. Eu não vou tocar. Porque é só tanta estrada. Que pode dar ruim. Então foi esses presentes. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like gente. Eu amei todos os presentes. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo. E se você é novo no canal. Seja bem vindo. Beijo. Tchau.